Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje vou começar aqui uma gameplay, uma campanha Nesse jogo aqui de truco espanhol, que é muito bom Beleza, o perfil tá completo Vamos jogar até 30 pontos Certo? Vamos lá começar a campanha da turnê nacional Primeira turnê em Buenos Aires Primeira adversária, Catalina Goiena Mentirosa 2, Caçadora 2, Agressiva 3 Catalina é uma das jogadoras mais novatas do ranking Filho de um milionário empresário agropecuário A jovem do bairro de Recoleta Afirma que joga ao truco para ser uma garota normal Enquanto em cada passo exala uma mistura de ar de diva e menina mimada Geralmente é muito irritante quando entra em confiança e leva a sua verborreia Sua língua fiada é uma das principais armas de seu jogo Já que não está entre os jogadores mais experientes Vamos começar então Desafiar Começar Truco espanhol é o truco que a gente joga no Rio Grande do Sul, tá pessoal? É um truco que você joga na Argentina e também no Uruguai Talvez no Paraguai jogue também, não tenho certeza Vamos lá Já não está o envido Não quis Vamos começar com Ah Tem que começar com o bastião mesmo Não vai ter como ganhar essa aí Não quero Chamou truco, eu não quis, não tinha como Falta envido? Não quero Padre Padre Dois padres, não quis mentir Pra padre nunca se mente, esse é o ditado Envido Vou botar um envidinho aqui, 27 Falta envido, cara Vamos aceitar Quero Ganhei a partida, pessoal Olha aí Coisa boa Mentirosa, né? Língua fiada Que estava escrito lá no A descrição dela Não sei se com essa pontuação a gente já consegue ultrapassar ela no ranking Vamos dar uma olhada Voltar Ainda não Vamos para outra partida então São muitos oponentes aqui nesse joguinho E isso é só para a primeira campanha Que é de Buenos Aires, né? Buenos Aires Vamos desafiá-la de novo Começar Ó, começou com o pé direito já Eu vim de Boçoroca num barquito a vapor Quase caio na água Para agarrar na flor Três pontos, gurizada Quando é assim é três pontos Já começa com esse três aqui Pra quem não sabe jogar truco espanhol Vale a pena, tá? Pediu o truco? Eu quero o retruco, rapaz O truco espanhol é com baralho diferenciado, mas Ele tem uns desenhos ali, ó Tem os mesmos naipes É ouro Copas Paus e espada, tá? Mas a ordem de força é diferente Ela pediu vale quatro, cara Eu vou ter que aceitar Eu sou obrigado a aceitar Vocês entendem isso? Eu tô com a segunda melhor card do jogo Quero Ó, um dois Mentirosa Mais quatro pontos Em vida eu quero Tenho 27 Ganhei Mato com essa Só que eu minto pra ela não largar um padre Truco Ela chamou o truco no padre, cara Ela não pode tá mentindo Eu vou aceitar só pra ver se é mentirosa Ó Vou embora Não mentiu Fui ver só pra ver como é que tá É Começar com esse cavaleiro Em vida eu não quero Copão Não tem como Perdi essa rodada Onze Largo o padre Vou largar um doisinho aqui, né? Só pra ver que vai sair Chamou truco Caraca, eu vou aceitar Puta merda Copão eu não mato, cara Deixa quieto Ahn Vou passar com um copão Largo o ovo frito Largar o padre Ganhei Pra que enfim Um pontinho Matar o padre com três Vou largar um cinco Não tem muito o que fazer nessa rodada Só mentir Ela chamou o truco Não quero Começar com um trezinho Falta em vida Não quero, mulher Doze Padre Vou mentir pra ele Truco Não quis, né? Mentir pra ela Falta em vida Não quero Mato com um cavaleiro E truco Truco Não quis Fugiu Dezinho Não vou nem falar Qual que é o apelido dele Porque Pode dar problema Não quero Seis Seis Não quero Também Baralhinho Tá Em vida Ó Tenho trinta e dois pontos De em vida Eu vou falar Real em vida Que aumenta Pra cinco pontos O valor Não quis Chamou pro truco Só tem um treço Não dá pra ir Dezinho Não quero Minha senhora Agradeço Minha senhora Não tinha o que fazer Tá empatado lá, hein? Quatorze A quatorze Flor Organizada De novo, ó Do barquito Cantei flor Três pontos Largar o padre Não é ela que joga Quatro Truco Eu não quero Trinta pontinho Em vida Não quis Correu Largar o três Sete Não quero Em vida Trinta pontos É bom, hein? Aceitou Ih, com vinte pontos Tá viajando Truco logo Nesse quatrinho Aí, ó Não vai ficar me fazendo Não quis Agora ficou feio Esse baralho Não quero Vocês podem acompanhar Pelo chat O que ela vai pedindo Pedindo No jogo Seis Não vou mentir Pro padre Pra padre nunca ser mente Vai quieto Caraca Cantou Com vinte e nove De pontos Ela Ela cantou A cheirosa Puts Agora já era Nossa senhora Se ela tivesse um quatro Pra me ajudar Ela não tem Me passou, cara Me passou Trêsinho Padre Matou Flor Coisa boa É disso que eu tô falando Dez E padre Matou Truco Vou mentir Pro c5 aí, né? Porque se eu largar Eu perco Boa Copão Real em vida Não quero Onze Truco Nela Não quis Foi embora Falta três pontos Pra me fechar a partida Vamos ver se eu consigo agora Vou cantar um em vida Aqui Que eu tenho 25 Não quis Agora falta dois pontos Eu vou cantar a truco Se ela aceitar Eu já ganho Eu acho, né? Não quis também Um pontinho Falta pra mim Grisada Em vida Falta em vida Que é o que falta pra mim Aí se ela ganhar Ela só ganha um ponto Aceitou Lógico, né? Aí, pessoal Ó Mais uma vitória Trinta pontos Da vitória Trinta pontos Da quantidade De pontos Da partida Partida completa Quinze pontos Melhor posição Trinta pontos Enganos Do truco Dez Duzentos e cinquenta No total Acho que eu vou passar ela Tá vendo essas cartas Aqui do lado? Um quatro De copas E um quatro de ouros Então Meu próximo nível Vai ser o quatro de ouros A carta O nível mais alto É o O aso de espada, né? O espadão Então até lá Vai vir muito tempo ainda Voltar, ó Já passei até dois Passei o Reinaldo Ali O Tucano Passei a Catalina Também É isso aí, pessoal Primeiro vidinho Se inscreve no canal Deixe seu comentário Curta Compartilhe Quem não sabe jogar Truco espanhol Aprenda É muito bom Muito divertido Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau